Hoje, dia 8, terça-feira, eu vou antecipar o vídeo sobre o choque entre Vênus e Urano, que acontece amanhã, dia 9, na quarta-feira. Mais uma vez, Vênus e Urano colidem. Essa é uma dupla que gera, ocasiona despesas extras, contas com as quais nós não contávamos. Descontinuidade de entradas, mudanças no que estava previsto nas finanças. E talvez alguma surpresa ou má notícia na economia que acabe custando caro para o nosso bolso. Alteração nos negócios que estavam em curso ou nas propostas que havíamos recebido. Tipo, alguém desiste da transação ou do investimento na última hora. Quase fechando a transação, a coisa é cancelada. Oscilação forte no mercado financeiro é uma das travessuras dessa dupla. Os afetos também estão na mira desse irrequieto ciclo que gera convulsões. Esse é um ciclo de convulsão. Uma história que parecia andar muito bem. Surpreendentemente, pode mudar de clima. E por muito pouco, um pequeno sopro de vento ou um pequeno contratempo pode afastar, romper relacionamentos que não estavam suficientemente bem ancorados ou que estavam plantados em terrenos incertos. O vento leva. Como essa combinação desacertada entre Vênus e Urano é a mais complicada da semana, é o ciclo mais adverso da semana e produz efeitos variados, dependendo do signo solar que você tenha, vale a pena conferir no horóscopo semanal para os 12 signos, conteúdo exclusivo para membros, o que essa duplia irrequieta, irreverente, turbulenta, financeira e afetivamente pode gerar para o seu signo solar. Para isso, torne-se um membro. Estou aguardando você.